Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Joe Cripto na voz de todo o canal da Cripto News. Vamos com mais um vídeo. Olhando aqui a sequência de vídeos que temos aqui, né? Ontem eu falei agora, brasileiro acusado de golpe, né? Nem mora aqui no Brasil. Um brasileiro que tá lá nos Estados Unidos, morando lá de boa, acusado de golpe. Através do Hype Pepe, ele foi indicar uma outra criptomoeda fraudulenta. Então, pegaram ele no flagra e estão caindo aí no pé dele, tá? E o Gameplay comentou assim, vixe, vai ter que investigar o Elon Musk também que anda manipulando o mercado. Consegue não, o Musk, todo de empresas gigantes que se eles fazerem merda com o Musk, o mundo terá uma crise tão louca. É um pouco confuso a resposta do amigo, mas deu pra entender, jovens de sucesso, o Gameplay. Vamos falar disso, Baby Doge já foi manipulado pelo Elon Musk. Félix, se for pra falar de manipulação, você tem que falar de manipulação mesmo. Olha só, Baby Doge, ele já foi manipulado pelo Elon Musk aí, né? Não é esse aqui não, esse é 2022, é logo na criação aí, né? Mas aqui fica um pouco bugado o gráfico Baby Doge, né? É aquela coisa de Baby Doge do, fez ali uma movimentação muito massiva de entradas, né? De Baby Doge e atingiu um hype. Aí você vai falar, olha, Elon Musk evidentemente manipulou o Baby Doge Coin. Não, é crime, vamos prender ele, olha, então você tá proibindo ele de se expressar. É, porque ele tá se expressando. Se tem gente entrando ou não, aí o problema é dessa gente que tá entrando ou não. Agora, ele vai ser proibido de se expressar porque alguém tá chorando, não, alguém tá sorrindo, não. Então, é o direito dele de se expressar mesmo, se ele quiser colocar, sei lá, até Doge Zila, que é um scan nato, enganou muitos brasileiros. Se quiser colocar Doge Zila do, deixa ele que coloque, né? A carona é a galera que vai na sede do dinheiro, ou seja, a galera usa a estratégia de ir no perfil do Musk e ficar observando. Só observando, ativa as notificações, fica só observando. Aí, de repente, quando surge uma boa, mas que exemplo isso daqui, né? Ah, retweetou, vai dizer que isso é uma moeda. Opa, isso aqui eu acho que é uma moeda. Aí já corre o ano com a Market Cap, cadê o nome mesmo aí, lembrou. Nossa, a moeda é essa. Opa, ainda não chegou ninguém. Eu já vou entrar porque eu já sei que a galera vai chegar, vai subir. Mas que que tu e tô. Aí a galera se joga. Aí daqui a pouco o negócio sobe, um ganha, outro ganha. E depois a galera que vai pegar carona já acaba perdendo, porque achando que vai ganhar sempre mais. O negócio desaba. Então é basicamente isso que acontece. E eu não consigo ver isso como manipulação. Agora, pra você ver que é totalmente diferente. Quando um jovem, ele observa. Nossa, o hype que tá tendo agora é pep. Ah, eu vou montar em cima do hype pep. E vou recomendar uma moeda que vai puxar o tapete, né? Aí vai lá e faz isso. Sabendo que a moeda que ele tá recomendando é golpe. Aí a galera entra, né? Porque ele é um influenciador e tal. A galera entra. E depois o negócio acontece, puxar o tapete, pô, perde dinheiro e vai sobrar pra quem? Vai sobrar pra ele mesmo. É um negócio complexo, tá? Se Musk fizesse isso. É porque Musk, ele é tão esperto que ele faz de uma maneira extremamente indireta. Ó o Doge aí, ó o Flock aí. Tá meu cachorro Flock aí. O negócio valoriza. Opa, um memezinho pep. Um memezinho pra reagir a um acontecimento, né? Aquele meme lá do pep foi reagindo com o acontecimento do governo. Agora o Baby Doge do, Baby Doge do, Baby Doge do, Baby Doge. É uma... Trocou as letrinhas daquela música do... Aquele negócio lá, aquela musiquinha lá das criancinhas, né? Até esqueci o nome da música, né? E é isso. É sempre nessa indireta e nunca tão proposital, tá? E se ele entra antes, ele é tão esperto que não vai botar uma baleia com o nome Alambuski, né? Se ele entra antes e tira um lucro, eu acredito que não. Porque um projeto desse que tá nascendo, exemplo, ele... Eu acredito que ele não vai fazer uma entrada louca assim pra ganhar pouco. Arriscando ainda pra ganhar pouco, né? A não ser que seja com algo... Um Doge Coin da vida, né? Onde corta um zero ali, já deu pra fazer o bolso legal. Mas eu acredito que ele não entraria pra ganhar pouco. Até porque o Tolkien valoriza e mantém uma sequência de valorização durante dias pra depois desabar, né? Se ele fosse entrar com a quantidade de grana que ele tem, na hora da saída dele, ia ser um despejo imenso. É isso. Até o próximo vídeo.